Menina, cada instante em minha vida Eu sempre penso em ti E nessa solidão, e nessa solidão Eu não me sinto nada bem Bem a menina A minha alma está ferida Te lembro e choro todo dia E nessa solidão, e nessa solidão Eu não me sinto nada bem Bem, bem Menina, pense em mim só um momento e vem Sem você o tempo é tão cruel E eu não sei ficar assim, meu bem Vem, vem, menina Só penso em teus olhos azuis Que era o meu raio de luz Brilhando em casa Oh, menina Oh, menina Oh, menina Veja quando estou sofrendo Oh, menina Volta pra mim que estou morrendo Oh, 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 oh E nessa solidão E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Somos dois em um Somos dois em um Somos dois em um Volta pra mim que estou morrendo Oh, 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 oh E nessa solidão E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Se amor insiste em me deixar triste Até quando? Se amor doente machucando a gente Até quando? Menina Só penso em teus olhos azuis Menina Veja quando estou sofrendo Volta pra mim que estou morrendo Oh, 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 oh E nessa solidão E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem